Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, Suprema Majestade, eu venho em Sua Divina Vontade, em nome de todos Do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade Dá-me a Tua Divina Vontade, vem, Divina Vontade, nessa ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante o dia, amém Meditação do trecho Livro do Céu, que foi escrito em 2 de setembro de 1899 Confessor, deixa-a livre Meditação do trecho, escrito por Luísa Picarreta, do dia 2 de setembro de 1899 O confessor, deixa-a livre Luísa escreveu Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada Meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco Mas, contudo, e isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras Porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador Como se quisesse repousar nele, porque estava sem força Vinha-me em cima, e com as suas armas me feria toda E além disso, esse ter que repetir aquele refrão Quando o bendito Jesus se fazia ver Não venhas, não posso conversar, porque a obediência não quer Era para mim o mais atroz e cruel martírio A obediência tinha sido um pouco mitigada Quer dizer, o confessor autorizou ela Que quando ela não suportasse mais mesmo Que ela estivesse a ponto de quase morrer Que ela poderia chamar Jesus que lhe viria Então, ela disse que parecia que o coração dela tinha começado a reviver um pouco Porque ela parecia que não tinha mais vida Porque ela não suportava ficar sem a presença de Jesus O coração dela desejava o tempo todo a Jesus E ela ficou então um pouco mais tranquila com essa obediência Porque a obediência, quando percebia que ela queria Desejava um pouco mais do que foi permitido pelo padre A presença de Jesus na vida dela A obediência vinha em cima dela com armas Ela se sentia muito mal quando ela não obedecia Então, ela fala que é como se ela se sentisse ferida Na alma dela, por ela não estar obedecendo Porque ela era especial Ela era uma vítima Ela era uma mística Ela tinha toda essa experiência espiritual com Jesus Que nós não podemos compreender Mas que nos serve como exemplo De o quanto a obediência é importante E era muito difícil para ela ficar repetindo O refrão que ela disse Para Jesus não vir Que ela não podia conversar Que a obediência não queria Era um cruão, um martírio para ela Ela não suportava isso Mas ela obedecia E ela continuou escrevendo Então, meu doce Jesus Encontrando-me eu em meu estado habitual Veio e eu lhe manifestei a ordem recebida E ele se foi Uma vez, enquanto eu lhe dizia Não venhas porque a obediência não quer Disse-me Minha filha Tenha sempre diante de sua mente A luz de minha paixão Porque ao ver Minhas acervíssimas penas As suas lhe parecerão pequenas E ao considerar a causa Pela qual sofri tantas dores imensas Que foi o pecado Os menores defeitos lhe parecerão graves Em troca Se não olhar em mim As menores penas lhe parecerão pesadas E os defeitos graves Os tomará Como coisa de nada E desapareceu Jesus aparecia Para ela Mas quando ela falava A ordem que ela recebia Jesus Desaparecia Mais uma vez Ela disse isso Mas Jesus falou para ela Para consolá-la Que Toda vez que ela Se sentisse assim Era para ela Se lembrar da paixão dele Porque quando ela Se lembrasse Das penas Duras As penas sofridas De Jesus A dor dela Vai parecer pequena E se ela pensar Que E se Ela considerar O motivo pelo qual Jesus sofreu tantas dores Que foi o pecado Os menores defeitos Vão parecer graves Mas se a gente Não olhar para Jesus As menores penas Nos parecerão pesadas Quer dizer Os Os menores Sofrimentos De Jesus Vão ser Considerados Por nós Como muito pesados Mas para Jesus Todos os sofrimentos Eram leves Porque o que ele sofria No corpo Era muito menor Do que ele sofria Na alma Porque o que ele sofria Na alma Era Para apagar Todos os nossos pecados Do menor ao maior Aos mais graves De todos Do passado Do presente Em que ele estava Na terra E do futuro Até o último homem Que viverá Na face da terra Ele Sofreu As penas De morte Que as criaturas Deveriam Receber Como as penas No inferno Que as almas Condenadas Vão receber Ele sofreu Ele sofreu Todas as penas Das almas Do purgatório Ele sofreu Ele que não conhecia O pecado Ele que não Era puro Santo Sofreu Na carne Sofreu Na alma Todos os pecados Da humanidade E redimiu Todos Pediu perdão Ao Pai Por todos E deu Todas as glórias Que as criaturas Deveriam dar A Deus Ele já deu Ele fez Todas as reparações Todas as ações De graça Em toda A sua paixão Por amor Estamos Redimidos Estamos Libertos E Luiz Ainda continua Escrevendo Depois de um pouco Veio o confessor E tendo-lhe perguntado Se ainda devia Continuar Com esta Obediência Disse-me Não Podes Dizer-lhe O que quiseres E tê-lo Quando queiras Então Jesus Fez com que O confessor A liberasse Daquele Daquela obediência Porque ela Tinha compreendido O porquê O porquê Que ela Estava sofrendo Por que Que ela Tinha Que se Resignar Que ela Tinha que Aprender A obedecer Então Ele A libertou Daquela Obediência E ela Continua Escrevendo Parece que Foi deixada Livre E já não Tenho Tanto Que fazer Com este Guerreiro Tão potente Que é A obediência De outra Maneira Esta vez Se teria Feito Tão forte Que me Daria Morte Mas me Teria Feito Fazer Uma grande Ganância Porque Me teria Unido Para sempre Ao sumo Bem E não A intervalos E ter Lhe Agradecido Aliás Ter lhe A cantado O cântico Da obediência Ou seja O cântico Das vitórias Assim Que me Teria Rido De toda Sua Força Quer dizer Que Luisa Ela Ela Achava Que se ela Tivesse Que resistir Mais uma Vez A Mandar Jesus Embora Sem Falar Com ele Ela teria Morrido De verdade E então Ela Não Ficaria Morrido Em intervalos Quer dizer Que cada vez Que ela Dizia Para Jesus Não Vir Não Falar Com ela Ela sofria Mortes Como se A alma Dela Morresse E voltasse Morresse E voltasse Que é o mesmo Que Jesus Que acontecia Com Jesus Quando ele Estava Na terra A cada Pecado Que ele Reparava É como se Ele morresse E voltasse A vida Porque ele Não podia Morrer Ainda Porque Ele só Iria Morrer Quando Completasse A sua Missão Então A Luisa Ela Ficaria Feliz Se ela Tivesse Morrido De verdade Porque Ela Ia Se Unir A Jesus No céu Que é a coisa Que ela Mais Queria E a Letra Continua Escrevendo Mas Enquanto Dizia Isto Diante De mim Apareceu Um olho Resplandecente E belo E uma Voz Que dizia Eu Termia Unido A ti E termia Agradado De rir Porque Teria Sido Minha A vitória Era a obediência Que apareceu Com esse olho Belo Para dizer Para ela Que ela Ia rir Junto Com a Luisa Porque Ela teria Sido Vitoriosa Sobre a Luisa A Luisa Ia obedecer A ponto De morrer Mas ela Não ia Desobedecer Então A vitória Seria Da obediência E a Luisa Escreveu Ó querida Obediência Depois De nos Termos Sido Juntas Termia Deixado Os portões Do paraíso Para ter Dizido Adeus E não Nos vermos Mais E assim Não termia Que ver Mais contigo E termia Cuidado Muito bem De não Te deixar Entrar Aí a Luisa É engraçada Porque Ela falou Que Ela ia Para o céu E ia Se despedir Da obediência Na porta Do paraíso E ia Deixar A obediência Entrar Tudo porque Ela Ela estava Feliz Porque Ela ia Fazer Aquilo que Ela mais Amava Voltar A falar Com Jesus Voltar A ter Aquela intimidade Com Ele Ouvir Jesus Falar Rezar Junto Com Jesus A alma Dela Ia Sair Do corpo Ia Dos lugares Para onde Jesus A enviasse Ela ia Também Sofrer Porque Ela Como alma Vítima Sofria As penas No corpo Também Fisicamente Espiritualmente Ela recebia Estigmas Da paixão De Jesus Ela tinha Mas era Invisíveis Ela sofria Muito Mas ela Sofria Por amor As almas Ela sofria Para Fazer A vontade De Deus Para viver Nessa Vontade Divina Que Que quer Nos Conduzir Para a ordem Quer Restabelecer De novo Tudo aquilo Que foi Perdido Com desobediência De Adão E Eva Quer Voltar A estabelecer O reino Da divina Vontade Na terra Como no céu Para que possamos Viver Aquilo que Deus Sonhou Aquilo que ele Desejou Aquilo que Que agrada A Deus Que era Seus filhos Vivendo Em plena Intimidade Essa intimidade Que a Luisa Tem Com Jesus De conversar Com ele De Da alma dela Ir para lugares Junto com Jesus De ter Esse relacionamento De amor De troca De amor Desde que nós Fomos criados É para isso Que vai Cominar Essa obediência Essa resignação Da nossa vontade Humana Que tanto nos atrapalha Que nos afasta De Deus Que faz com que nós Vivamos Como Adão e Eva Expulsos do paraíso Que ficaram totalmente Perdidos E desordenados Em tudo E que Jesus quer Restabelecer Essa ligação De amor Com a criatura E o Criador E Luisa Começou A fazer Esse trabalho E hoje Nós somos Convidados A continuar E a desejar Viver Na divina vontade Assim na terra Como no céu Amém